Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia de que, gente? Vitrine online. Quintou, quintou. Quintou. Sejam bem-vindas à página do Coração de Pano. Eu sou a Day e aqui vocês estão vendo uma fofura, que vai ser o nosso próximo workshop. Sonhos de mãe. Enquanto as meninas estão chegando, eu quero ler aqui as primeiras que vão dando oi. Diane Pinho, Tatiane Telles, Mara Santa Maria, Vanzirléia Moreira, Eliane Terezinha, Giovânia Gonçalves, Lu Andrade, Livramento Terto, Jussara, Simone, Flávia, Diéssica, Giovânia, Neuza, Eliane, meninas, muito, muito, muito bom dia pra vocês. O que eu vou pedir pra vocês? Compartilharem. Quem aí ama Vitrine online, já manda um monte de coração pra eu ver subindo aqui, que eu já tô vendo um monte de roxinhos aqui aparecendo com corações. Um monte de gente aparecendo aqui com coraçãozinho, então manda coraçãozinho que eu quero ver as carinhas de vocês aqui aparecendo, like. Já compartilha que no final dessa, no final dessa live aqui, vai ter sorteio de quatro vale-compras na próxima vitrine. Sempre lembrando que quem participa da live comenta e interage com a gente. Aline, um beijo pra você. Trintão, né, Aline? Quem interage, quem participa, o que que acontece? No final tem sorteio. Quatro pessoas vão ganhar vale-compras no valor de 50 reais para a próxima vitrine online. Cal Fonseca, Isabel, Rosinete, Sueli, muito bem, gente, bom dia pra vocês. Vamos começar? Se você ficar dando o E aí, eu perco meu emprego. O pessoal só vai querer ficar aí com você dando o E. Bom dia! Sejam bem-vindas. Pra quem não me conhece, eu sou a Day do Coração de Pano. Coração de Pano, eu gosto sempre de falar no começo, porque sempre tem gente nova aqui. É um ateliê de artesanato que fica no interior de Tupeva. Temos uma lojinha online funcionando normalmente, onde nós enviamos produtos maravilhosos pra você trabalhar com artesanato para o Brasil inteiro. Toda parte da Europa nós temos uma parceria com a Sara Tunis, que atende esse mercado também. Então, pode procurar quem é de fora do Brasil, aí da região da Europa e outras regiões. Pode entrar em contato com a Sara Tunis. E quem é do Brasil pode acessar o nosso site, ateliê, coraçãodepano.com.br. Hoje eu quero começar a live de uma forma diferente, tá bom? Laço e abraço. Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço. Enrosca-se, mas não se embola. Vira, revira, circula e pronto. Está dado um laço. É assim que é o abraço. Coração com coração. Tudo cercado de braço. E quando puxa uma ponta, o que é que acontece? Vai escorregando. Devagarzinho se desmancha. Desfaz o abraço e saem as duas partes iguais. Meus pedaços de fita. Sem perder nenhum pedaço. Então, o amor e a amizade são isso. Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam. Porque quando vira nó, já deixou de ser laço. Mário Quitanda, laço e abraço para vocês, tá bom? Então, eu queria começar o dia com essa poesia linda que fala sobre a similaridade de um laço e um abraço. Isso é lindo demais, né? Mais laços e menos nós botaram aqui. Exatamente. Mais laços e menos nós. Toda relação que arranca pedaço, que aperta, que espreme, deixa de ser um laço de amizade e vira um nó, né? E para a gente refletir um pouquinho a respeito disso. Então, já que a gente não está podendo abraçar, muitos laços para vocês. Exatamente. Então, façam laços e sinta-se abraçada aí, tá bom? Bom, vamos começar a vitrine online de hoje. Hoje é que dia, Lã? Hoje é dia 25. Hoje é quinta-feira. Dia de vitrine. 25 de março de 2021. E eu venho aqui para quê? Para apresentar os produtos que eu selecionei dessa semana para vocês, tá bom? Flávia Catone disse que já passou no site, já fez as comprinhas. Já, já aproveitou? Já. Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo à minha lojinha. Fico muito feliz de poder entrar aí na sua casa e de você poder adentrar aqui através da sua tela do celular, do computador, da TV, dentro da minha loja, tá bom? Então, selecionei alguns materiais especiais para vocês e vou mostrar aos pouquinhos aqui cada peça e depois nós teremos uma aula muito especial. Volta para a aula, porque a aula a gente já vai dar um spoiler, um cheirinho do Orquidei de sábado. Enquanto isso, pessoal, que está aí, já compartilha e comenta que vai ter sorteio no final, tá? Ó, vamos lá. Reposição de guizos para vocês. Florzinha. Gente, essas florzinhas são lindas demais, muito fofinhas. Deixa eu chegar pertinho. Olha que linda. Tem azulzinha, rosa. Miolinha de madeira. O miolinha é uma madeirinha costurada. Pérolas. Quem estiver no Orquidei vai entender por que da pérola, porque nós vamos usar pérola... Não, desculpa, não é no Orquidei. É no... É no Orquidei. Dia das Mães. Dia das Mães. Aqui uma seleção de latas lindas, gente! Promoção, R$19,90 por, se não me engano, R$12,14, gente. Olha que coisa mais linda essas latas, gente. Olha a profundidade dela para você guardar seus mimos aí em casa. E ela tem, ó... Ó, ó, ó... Agora, deixa eu falar para você. Isso aqui é para você guardar. E para você fazer uma boneca de piquenique e botar na bonequinha? E botar aqui dentro umas frutinhas de feltro, uma toalhinha. Olha que bacana também, para deixar com uma bonequinha para criança. Muita coisa com desconto no site, gente. Vamos lá e dar uma olhada nos preços. Espera aí que eu fiz uma baguncinha aqui, mas eu vou arrumar para ficar tudo lindo. Do lado de cá temos o quê? Elástico fininho, que a gente usa demais para as roupinhas de boneca. Super preço, acho que está R$0,60. Super, super preço, R$0,60. Então tem lá. Cordão. Novidade. Ó, esse cordão aqui que a gente usa bastante para a bolsinha, para a mochilinha. Tá? Para fazer aquela estruturinha de puxar. Tem rosa e branquinho. Um kit lindo. Esse aqui foi o kit da sorvetinha. Botei com esse xadrez verdinho. Está lá para vocês também, reposição. Esse tecido bem geométrico, bem colorido, bem vivo para a criança também. A malha, gente. A malha azul de florzinha rosa, que é linda demais. Olha, vou fazer aula com a malha, tá bom? Vou ensinar para vocês a usar essa malha aqui de uma forma linda demais. Uma malha. Olha que delicadeza, gente. Essa malha. Vou mostrar para vocês que dá para fazer coisas lindíssimas com malhas. Aí, aqui, em homenagem a toda essa poesia, que foi nossa inspiração, nossa caixinha de laços. Gente, são laços de vários tipos. Muito laços. Tem lacinho de voal. Tem lacinho de cetim. Várias cores diferentes. É um mix de cores e de laços. Então, vão esses tons aqui. É um tom sobre tom, com beijezinho, e tom sobre tom de rosa. Nessa caixinha, para ficar organizadinho aí no seu cantinho, sempre. Aí, temos o quê? Reposição dessas tesouras maravilhosas. Então, essa tesoura aqui é uma tesoura maior. Ela tem um corte maravilhoso. E essa aqui, ela é menor. E ela veio no rosê gold. Olha que linda. Gente, essa tesoura está em falta desde o ano retrasado. Chegou esse ano para a gente. Olha que linda. Tem lá. Eu já vou pegar uma para mim. Porque dessa cor eu não tenho. Dessa cor eu não tenho. Já peguei uma para mim. Já fiz minha compra hoje. Olha que gracinha. Essa facinha, esse acabamento, gente. Preço campeão, gente. É uma rendinha, gente. Dá para tingir e fazer da cor que você quiser. Lembra lá a minha ideia de tingir? Aquela aula que eu dei para vocês de tingir? Malha pode ser costurada em máquina doméstica? Pode. Vou costurar aqui para vocês verem. Gente, inclusive o detalhe de pezinho, de sapatinho, vocês podem fazer com essa florzinha também. Exatamente. Essa renda lindíssima. Eu sempre trago uma renda para vocês aqui, porque eu amo renda, né? Olha essa renda aqui. Você que tem que chegar para trás, filho. Eu não tenho como chegar para trás. Olha essa renda, gente. Que linda. São flores e aqui parece uma borboletinha aqui. Está vendo? Olha que linda. Tem lá para vocês também. Aí eu vou mostrar agora para vocês esse buquê aqui. Esse buquê, gente, só tem 30, tá? Olha que linda essas rosas. São rosas de EVA. Olha que linda. Para fotografia, para botar na mão de boneca. Exatamente. Para roupinha de boneca, para pôr num chapéu. Olha que lindo. Vamos lá. Aí eu trouxe para vocês uma seleção de fitas. Fita com glitter, ó. Essa aqui tem uma mini florzinha cheia de brilhinho, porque glitter é vida, né, meu povo? Tem off-white com dourado, branco com prata, azul e rosa, tá? Os lacinhos que eu mostrei e mais fitas. Olha essa fita que linda. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê das fitas daqui a pouco. Olha, essa aqui que é a reposição. Mais fina. Que é mais fina. Olha que linda. Essa fita é um sucesso. Ela é linda demais. No azul e tem essa holográfica. Olha aqui, que coisa linda. Também para vocês lá. Viu? Quanta coisa linda. Vamos aqui agora. Ai, isso aí é legal, hein? Abrem, seu? Um potinho cor-de-rosa cheio de mini botõezinhos candy color. São botõezinhos pequenininhos com dois furinhos para vocês fazerem o quê, gente? Detalhezinho na roupa. Dá para bordar e fazer o botãozinho como se fossem florzinhas. Para usar como detalhe na roupinha. Para prender os bracinhos dos bichinhos, das mini bonequinhas. Olha que gracinha. Botão em barra de vestido. Em barrinha de vestido. Gente, olha que lindo. São várias cores em tons candy color nesse potinho. Aí eu vou dizer para você que nem está combinando, né? E vai os potinhos, gente. Vão os potinhos para vocês. Então vamos aqui agora. Lado de cá. O orquidei... Vou falar desse por último. Ah, fala só das borboletas. Ó, gente. Que coisa mais linda isso. São meus botõezinhos de borboleta que era para entrar na feira. Mas já entrou hoje. Você antecipou meus botões de borboleta. Você não estava aqui? Pois é. Não era para ser agora, não. Mas vamos lá. Meus botões de borboleta. Olha que coisa mais linda isso. E limitado, né? Super limitado. Cabou, cabou, gente. Ó, verdinho. E tem dois tons de rosa diferentes. Botõezinhos de borboleta para vocês. Aqui. Ah, a pessoa estava pedindo. Tem a caixa surpresa e tinha o kit surpresa que a gente fazia nas vitrines. Olha, gente. Ó, o kitzinho contém amor, tá? Nesse kit contém amor, é um kit surpresa. É um kit surpresa. E o que que tem nesse kit? Amor. Contém amor. Amor em forma de materiais para artesanato que vocês amam como eu. Mas é surpresa. Mas é surpresa o que tem aqui dentro. Gente, é uma seleção que está muito bonita. Eu vou dar um spoiler para vocês do que tem ali dentro, tá? Um item, é isso? Só um item. Olha isso, gente. É uma renda prissadinha com outra renda embaixo, ó. Olha que coisa mais fofa. Tá vendo? Eu comprei esse kit, a Jessica colocou. É uma surpresa que vocês vão receber ali dentro. Sempre acreditando nos kits, hein? Combo de linhas. Gente, tem vários materiais ali dentro, tá? Ali tem vários materiais. Renda, flor, várias coisas diferentes. Tá? Não vou falar não. Você está achando que eu ia falar alguma coisa? Combo de linhas, reposição para vocês. Uma coisa que a gente precisa sempre. Combo de linhas, reposição para vocês. Sucesso sempre. Está lá para vocês mais um pouco. Vamos lá. Cheirinho de bebê, já que a gente está falando da coleção de quê? De bebê. Cheirinho de bebê. Quem aí comprou o kit de bebê? Já falaram que não vai ter reposição. É, ainda não tem reposição do nosso kit de bebê. Como não amar tudo, Rosila? Cheirinho de bebê, gente. Esse aqui é um cheirinho de bebê mesmo, tá? Muito gostoso. Aí a gente colocou kit com tags. Tem oito tagzinhas. Vem escrito assim, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Produto artesanal com carinho. E aí vai... Vai o fiozinho de sisal também para vocês posicionarem na peça de vocês, tá? Na embalagem, aonde vocês quiserem para entregar a peça de vocês. O que vocês estão achando, gente? Manda mensagem aí. Sobe o coraçãozinho. Isso aqui eu botei junto para vocês terem uma noção. Ó. Esse é o do Orc. Esse aqui é o do Orc. Workshop da mamãe. É o que está lá no kit, tá? E esse aqui é o maior que nós mandamos fazer para você compor cenários. Para você fazer uma bonequinha e sentar. Olha que lindo. É um balanço. Tem aquele cavalinho tradicional que a gente colocou semana passada. E esse aqui, ó. É um cavalinho de balanço, tá? Então tem lá para vocês. Colocamos para vocês as mangueirinhas da base da flor, da boneca flor, tá? Ó. Isso aqui dá para fazer cabinho de flores. É uma mangueirinha maleável, né? Então a gente põe aqui o arame e a gente consegue modelar, moldar, tá bom? Então quem estava pedindo, coloquei lá no site para vocês. Para fazer essa boneca aqui, ó. Deixa eu explicar o que eu estou falando para quem nunca viu. Ó. Produtos maravilindos. Tudo maravilhoso. Ó, esse cabo. Esse cabinho aqui, tá vendo? Que eu coloco na mãozinha da boneca e na florzinha. Aqui dentro tem um arame, ó. Aqui dentro tem um arame. E aí por esse arame aqui eu movimento a flor e viro um guarda-chuva de flor para a minha boneca. Tá? Tá vendo, né? Nossa, vocês me deixam enlouquecida. Gente, ó, fica a dica. Que é uma seleção linda de produtos surpresa. Esse pacotinho Contém Amor tá lá no site limitado também. Vamos aqui ferramentar, ferramentalizar. É, vamos deixar vocês... Tem uma cadeira ali, amor. Você tá na cadeira? Não, não precisa. Você vai levantar e vai ficar bom. Vamos deixar vocês aí instrumentadas, ó. Instrumentos de artesanato. Kit de alicate. Alicate não, gente. De estilete. Chegou. Várias lâminas diferentes, tá? Muito bacana isso aqui. Pra quem faz artesanato. Tem uma hora que a gente sempre precisa de um estilete. E esse aqui é um estilete de precisão. Tá vendo? Ele tem vários tipos de lâminas. Vai trocando. E pontinhas. E você vai trocando. Você vem aqui, ó. Você precisa de uma ponta mais aguda? Tem aqui. Aí, se você não quer essa ponta, você roda aqui. Tira. Pega outra lâmina que tem aqui no estojo, ó. E encaixa aqui. E aí, rosca de novo pra ele prender. Tá? Então, pra vocês lá no site. Alicate de pressão pra fazer o botãozinho Ritas. Tá bom? Então, tem lá pra vocês também. Sempre lembrando que ele vem com três tamanhos de base. Você precisa adequar a sua base ao tamanho do seu botão. Tá bom? Gente, quem tem interesse nesse material, garante logo. Porque é um material que... Esse tá sendo muito sensível ao dólar. Toda vez que chega, tá chegando muito alto. Então, já garante. Já garante, meninas. Ó. Alicate pra quem pediu. Esse aqui é o alicate de corte solto. E aqui é o kit, tá? Esse vem com alicate de corte. O alicate de jacaré e o alicate de acabamento. Tá bom? Vem os três. Tá? O redondo. O de corte. E o jacarézinho com corte também. Tá bom? É bico meia cana. Bico corte mais. E bico redondo. Esse aqui é o meia cana, que eu chamo de jacaré. Esse aqui é o redondo. E esse aqui é o de corte. Tesoura chegou também. Tesoura de picotar, que a gente sempre usa pra acabamento nas nossas peças. Ó, gente, durante muito tempo eu demorei pra trazer uma tesoura pra vocês que eu gostasse. Trouxe essa. Eu amo essa tesoura. É a que eu uso pra picotar, viu? Pra fazer acabamento de roupinha e de uma série de coisas. Inclusive, quem tiver essa tesoura no Workday vai facilitar bastante o nosso trabalho. Tá? Desse lado aqui. Esse é presente. Pra quem comprar acima de 150. Vai ganhar o quê? Esse. Esse aqui é o Mimo. Fala, mamã. Você é dona da loja. Esse aqui é o Mimo que vai pra vocês nas compras de hoje, acima de 150 reais, tá? Vai o Mimo normal que a gente manda, mais esse. Tá bom? Então, compras acima de 150 reais. Além de ganhar o Mimo tradicional que a gente já manda, vai ganhar mais esse mosquetão. É um mosquetão, ó. De coração bem bonito, gente. De coração. Ele abre aqui do lado. Dá uma presença. Tá? Olha que bonito. Então, hoje as comprinhas acima de 150, além do Mimo comum, vai esse Mimo aqui também. Reposição de tinta pra pintar o olhinho. Tinta branca e tinta preta. E boleadores. Tem lá pra vocês. A reguinha que vocês sempre me perguntam, que eu uso, ela acabou. É uma reguinha de pet. De 5 por 30. É uma reguinha que facilita muito pro artesanato na hora de marcar, cortar. Tá bom? E aqui em cima. Depois eu falo dali. Pessoal, lembrando que no final dessa live vai ter sorteio. Então, caso você queira concorrer a 4 vale-compros de 50 reais, pra próxima vitrine, compartilhe essa live e fique aqui ao vivo, tá bom? E comenta bastante. Então, bora compartilhar, meu povo. Vamos lá aqui. Reposição desse kit country lindo. Criação desse kit. É novo. Esses dois combinações. Não, mas esse aqui já tinha. Só o tecido. É, mas reposição desse tecido aqui. Ó, em kit, ele com esse tom de off-wire. Off-wire. É um beige, não sei. É um poeirinha. Tá? Então, country. E o country pastel com azulzinho também. Tá lá pra vocês. Olha que gracinha. São corações com estrelinha nesse estilo country que eu amo. E aí chegou, gente, esse amor aqui, ó. Olha a coisa mais linda isso, gente. Pega na mão pra você ver como é que é. Olha isso aqui. Abre festival um óculos. É um óculos de verdade. Não. É, não. A lente não é de verdade, mas é um óculos. É um mini óculos. É uma réplica de um óculos de verdade. Para boneca. Olha que coisa mais linda. Dá pra menino, menina. Fica bem legal. É neutro. Dá pra você usar tanto na menina como no menino. Olha que gracinha. Ontem, quem viu meus gatinhos, meu gatinho, meu cachorrinho? Olha que lindo, gente. Não é fofo isso demais? Limitado tá lá no site pra vocês, tá bom? Aí aqui do lado, tem esse saquinho aqui. Aqui eu coloquei, ó. Essas bolinhas aqui dentro. Quem é que sabe o que tem aqui dentro? Isso aqui é uma sugestão, gente. É um saquinho que já vem pronto com as rendinhas, ó, em cima. Isso aqui é um produto super fácil de fazer. E isso aqui é bacana pra você dar como lembrancinha. Como um mimo pra agradar seu cliente. Pra você fazer algo diferente. É muito baratinho e você pode fazer isso. Pode ser também lembrancinha, por exemplo, de nascimento. Pode ser lembrancinha de várias coisas, de visita. Você põe um cheirinho aqui bem gostoso. Aqui eu fiz só um lacinho simples, ó. Com a fitinha holográfica. Pra ficar bem charmosinho, bem clean. Olha que lindo. Então aqui você pode, por exemplo, colocar cheirinho. Enfim, lá no Workday nós vamos falar sobre cheirinhos, tá? Vou ensinar vocês a trabalhar com cheirinho. Pra beber. Vamos lá, gente. Então tudo isso tá no site. Eu teria coraçãodepano.com.br Lembrando que as compras... Todas as compras vão com mimo. De hoje a domingo. Compra acima de 150. Vai ganhar um mosquetão lindo de coração. Vou começar aqui a filmar. Enquanto a Daniela tá bebendo uma água rapidinho. Porque tem coisa limitada. Tem coisa feita pra até domingo que vem só isso. Isso aí. Bom, nosso Workday, Fofuras de Bebê, eu prefiro falar aqui de frente. Mas eu preciso filmar o prazo, tá? Com muita mercada aqui, é. Tá. Gente, enquanto isso alguém perguntou, comprei o Workday e mandei mensagem. Se mandou mensagem no Facebook do Ateliê Coração de Pano, vai resolver. Se mandou no meu pessoal, muita gente tá mandando no meu pessoal. Não tem como eu incluir vocês. Nem no meu pessoal, nem no da Dai. Vocês precisam mandar no Facebook do Ateliê Coração de Pano. Presta atenção na tia. Presta atenção na tia agora. Onde você vai mandar a mensagem pra você entrar no Workday? No Messenger do Ateliê Coração de Pano. Tá? Lá tem uma equipe. Eles são nota 10. Lá no Ateliê Coração de Pano, aqui na página, no Messenger. Você manda mensagem por lá. Porque já tem uma equipe te esperando com link com tudo, com sistema, pra poder te incluir lá dentro do grupo. Mas vamos combinar uma coisa? Que quando você entrar no grupo, você não vai clicar no botãozinho sair. Tá? Quando você quiser sair do grupo, se você não sabe como sair, pede pra alguém te ensinar. Ou se você não souber, desliga o seu celular e liga de novo. Tá? Mas se você clicar no botãozinho sair, você tá saindo do grupo. Não esquece disso. Tá bom? Gente, o último dia pra compra do Workday por R$ 49,90. Então, uma coisa importante, quem for querer participar ao vivo, não compre em boleto. Boleto não tem como compensar. E não vai ter como entrar na aula. Gente, ó. Esse aqui é o nosso kit. Ele tá nesse saquinho aqui. Porque é uma sugestão rápida e fácil de embalagem pros seus produtos, tá? Quis botar no saquinho de voal aqui pra vocês verem como fica. Como vocês podem entregar os seus produtos de bebê, né? Você pode embalar aqui, pôr numa bolsinha craft, de repente. Enfim. Ver qual é o melhor recurso. O saquinho de voal, ele é baratinho, né? Ele tem um preço bom, um custo-benefício bacana. Dá esse efeito bem de cuidado aqui. E ele acaba se tornando um produto a mais. Porque a mamãe pode aproveitar o saquinho pra outras coisas, né? Pra organizar alguma coisa do bebê, tá? Então, ele acaba se tornando um produto a mais dentro do seu produto. Então, aqui eu montei as peças do Workday num kit. A gente vai falar sobre isso lá no Workday. Mas aqui só pra mostrar pra vocês. Porque eu coloquei o saquinho à venda pra vocês lá no site também. Quem quiser, pode comprar o saquinho de voal lá. Tem duas opções de tamanho. Esse aqui é o 25 por 30. Então, nesse aqui cabe a naninha, o sachê e o chocalho, tá? O outro vai caber só a naninha ou só o chocalho, tá bom? Aí, pra você fazer separadamente. Então, ó. Vamos falar do Workday. O que é o Workday? É um dia inteiro comigo. Nós faremos o Workday no próximo sábado, dia 27 de março. Já temos uma sala de aula cheia, cheia, cheia. Tá faltando você que ainda não friou coragem de comprar. Então, coragem. Vai lá. Compra se você quer. Mas, presta atenção. Compra se você quer trabalhar com isso. Se você tá procurando algo pra você fazer. Você gosta de artesanato. Se você tem habilidade, você tem uma máquina de costura, não sabe pra onde ir, o que fazer. Se você tá nessa situação, a ideia do Workday é pra você. Nós vamos fazer as peças lá. Serão três peças, tá? Vamos falar sobre vendas. Eu criei uma metodologia lá pra gente poder abordar esse assunto com você. e te dar umas dicas de como fazer e por onde começar, tá? Principalmente você que não sabe mexer em redes sociais. O meu foco não é te ensinar tudo sobre redes sociais, não é isso. Mas é te ensinar através de uma ferramenta que já tá na sua mão, que você já sabe usar, tá? Que é o seu celular. Aí o seu WhatsApp. Como que você pode vender através dessa ferramenta, tá bom? Então a gente vai abordar um pouquinho desse assunto. E depois nós vamos fazer as peças. Quais são as peças? A Naninha, que é uma peça muito versátil. Com ela eu quero te ensinar a respeito de ganchos de venda. Como é que eu escolho o produto que eu vou fazer pra vender. É porque eu achei fofinho? É porque ele é bonitinho? Não. O seu produto, ele precisa ser resposta da necessidade de um cliente. E aqui nós temos três respostas à necessidade de uma mamãe, tá? Então nós vamos falar sobre isso. A Naninha não é simplesmente um bichinho fofinho. A Naninha, ela é fundamental pra facilitar o processo do bebê da saída, daquele contato mais direto com a mãe, sabe? Pra gerar uma independência maior da mamãe. Então quando o bebê começa a pegar o bichinho e a criar esse vínculo, pode ser com a Naninha, às vezes tem gente que usa um cobertorzinho. A criança acaba escolhendo um objeto como esse objeto de transição. E a Naninha vai ter essa responsabilidade. Calmo, né? A mamãe consegue fazer outras coisas, né? Conforme o bebê vai crescendo e ele vai aprendendo. E pra essa Naninha funcionar, pra ter esse efeito, existem algumas características que é o que eu vou falar no Workday com vocês, tá bom? E aproveitando ela, nós vamos falar de quê? Sobre os ganchos de venda, sobre qual é a necessidade que a mamãe tem e o que eu posso oferecer pra ela de utilidade com o meu trabalho, tá bom? Esse é o objetivo do Workday. Aí tem também um chocalho. Chocalho, isso aqui é pra criança interagir, chamar atenção, brincar, né? Então a gente vai falar também do chocalhinho, vamos fazer. E vamos fazer um sachezinho. Muito fofo. E aqui é uma experiência sensorial que a gente vai falar sobre isso lá dentro do Workday. Sandra, não adianta comprar por boleto mais hoje. Não tem como entrar pra ver ao vivo, tá bom? Não, não é que não adianta, você pode comprar, Sandra, mas só vai ser aprovado provavelmente lá na segunda-feira, entendeu? Você vai ter acesso à aula, mas não será ao vivo, essa é a questão. Mas pelo menos você reserva o valor de R$ 49,90. Isso, e participe, porque segunda-feira já vai estar R$ 89,90. Isso, porque na segunda-feira já vai estar a partir de R$ 89,90. Como comprar, perguntar aqui? Você vai lá no meu site, ateliêcoraçãodepano.com.br Workday fofuras de bebê, tem a foto dessa naninha lá, Você vai saber que é ali, só você clicar, fazer sua compra. Minha dica, faça por cartão, tá? Pra você poder participar... Ao vivo. Ao vivo comigo. Se você não puder fazer por cartão, faça por boleto, você vai assistir gravado a partir da segunda-feira. Porém, você guarda, você reserva o valor de R$ 49,90. Tá bom? É... Um ponto importante antes de você mostrar o último produto da vitrine. Meninas, alguém falou assim, tô desde sexta-feira aguardando uma resposta. Todos os canais estão em dia. Então, se você tá desde sexta-feira, você deve estar mandando uma mensagem em cima da outra e indo pro final da fila. A Aline, o nome dela. A Aline, vamos pedir um favor? Telefone 11-4593-1975. Tá aqui, ó, do ladinho. A Inês vai te atender aqui agora, com todo carinho, e resolveu seu problema. Liga aqui agora que a Inês vai te atender. Inês, pega o telefone, agarra o telefone aí. Mas vale a pena reforçar, porque pode parecer que não tá atrasado. Você tá em dia, só que talvez pela ansiedade você vai mandando mensagem e vai indo pro final. Pra gente entender, gente, quais são os canais de comunicação do coração de pano. É uma loja comercial, trabalha com horário de funcionamento, né? Aline Ribeiro, liga aqui na loja. Aline Ribeiro, liga aqui agora que a Inês vai te atender, tá bom? É uma empresa, então trabalha com horário de funcionamento, né? Então, assim, por WhatsApp, a gente atende sempre por ordem das mensagens de baixo pra cima. Então, se você reenvia muitas vezes a sua mensagem, a sua mensagem vai sempre pra última da fila. E acaba que, às vezes, a gente não consegue chegar até você. Entendeu? Então tenha paciência, mandou, espera, aguarda que a gente vai te responder, tá bom? E a gente vai dar sequência e vai resolver o seu questionamento, a sua dúvida que você tem. Bom, sobre o boleto que tá explicado, cartão, quem quiser Pix, teria que ligar aqui na loja pra falar... Vai fazer Pix? Hoje dá pra fazer. Tá, então hoje a gente vai liberar o Pix, somente hoje. Mas vai ter que ligar aqui na loja pra falar com a Inês, tá bom? Vai tratar com a Inês aqui na loja, nesse telefone. Não é pro WhatsApp, tá? Não é pro WhatsApp. Vai ligar aqui pra falar com a Inês, tá? E a Inês vai direcionar vocês como fazer, tá bom? Cal Fonseca disse, não resistir a essas tesouras-vindas, estão lindas demais. Eu já separei a minha, Cal. Vou, ó gente, eu vou... Não sei, se vender eu vou te pegar de volta. Vai, não pegar nada que eu já vou até abrir, ó. Já abri. Eu tenho essa papel do fundo aí, de outra tesoura. Já abri, ó. Ó, eu tenho uma coisa, o pessoal tá aqui. Você falou que vai ter aula? Vai, já. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho uma guardada aqui. Na live, tem escondido, né, Fê? Na live de aula, eu vou sortear uma dessa aqui, ó. Pra quem estiver na aula. Ela não é a Rosa Gold, então dá até pra fazer coleção. Se você já comprou a Rosa Gold. Ou então você tinha escondido. Ah, tem muitas coisas escondidas. Tem uma caixinha de brindes. Bom, então vamos lá. Aí no Orquidei a gente vai falar sobre isso, sobre venda, sobre WhatsApp, sobre... Vocês sabiam, gente, que 80% da sua comunicação via WhatsApp é acessada? E a gente vai, você vai entender como é que a gente vai usar isso pra trabalhar ao seu favor, tá? Vamos falar sobre essa oportunidade. Tá, mas eu quero trabalhar com quantidade. Eu acabei de sair do Orquidei e quero quantidade. O que você fez? Gente, eu fiz um gabarito, tá? Pra quem tá lá no Orquidei e pra quem vai participar, esse é um gabarito pra você poder produzir em quantidade. Porque o gabarito é um facilitador, gente. É muito mais rápido, muito mais fácil de usar o gabarito. Então tá a venda lá no site. É um produto limitado. A gente vai deixar a venda somente atacando. Sem ser esse domingo... O outro. O outro. Domingo que vem sai de venda e não volta nunca mais. Tá bom? É um produto de edição limitada. Aí a gente vai... Ó, então esse gabarito aqui do Orquidei a gente vai liberar pra vocês... Hoje, até o próximo domingo, com edição limitada, porque o foco é pra facilitar pra quem tá lá no Orquidei, tá bom? Bom, qual é a função do gabarito? Agilizar na hora de riscar, né? Você vai riscar pra poder trabalhar. Com o papel, esse papel amassa, dobra, corta... Na hora de recortar o molde, às vezes você corta um pouquinho mais pra dentro, um pouquinho mais pra fora. Tudo isso vai dar diferença na hora da confecção da sua peça. Então, pensando nisso, como eu gosto muito de trabalhar com produtos pra vocês que facilitem o seu trabalho, pra sua necessidade, eu fiz o gabarito, tá bom? Já tá à venda também lá no site pra vocês, tá? Mas como que vai funcionar o Orquidei? O Orquidei, gente, é um dia de trabalho. Das 8 às 18, tá? Dia 27 de março começa. É das 8 às 18. Então a gente tem todo um cronograma. A gente vai trabalhar o dia inteiro com intervalos, tá? Então a gente tem os intervalos programados, horário de almoço, tudo direitinho. Se você tiver o material, você pode confeccionar junto comigo, tá? Eu faço de uma forma que você vai fazendo junto comigo. E no final do dia a gente finaliza as peças prontas, conteúdo teórico aprendido com possibilidade de prática e mais as peças prontas. Essa é a ideia, tá bom? Vi que muita gente já recebeu o kit. Muita gente que comprou o kit já recebeu o kit. Muito feliz por isso. Meninas que não receberam ainda, guarda. Faz com que tem em casa e depois usa o material. Meninas que o kit esgotaram. Tem material abulso na lojinha virtual que vocês podem comprar. Por exemplo, tem a malha listrada. Tem outras malhas lá, tá bom? Feitas de reposição que vocês podem usar, tá bom? E o molde? O molde estará disponível pra vocês. Estou fazendo de tudo pra liberar o molde ainda hoje pra vocês por conta do feriado instituído aí em São Paulo. Como grande parte do público aqui é de São Paulo, estou fazendo de tudo pra liberar hoje pra vocês. Talvez a gente libere parcialmente porque tem um outro material que eu vou colocar lá, que é uma pesquisa, pesquisa que fala, teste? É um teste. É um teste. E uma pesquisa com clientes. Isso. Eu vou liberar pra vocês lá um outro material de apoio. É um anexo, muito bom. É um anexo que é uma pesquisa com clientes a respeito de vendas, que eu quero compartilhar isso com vocês. E vou colocar pra vocês um teste pra você entender se você é uma vendedora, se você não é uma vendedora, mas pode se capacitar pra ser vendedora se você quiser. Tá no meio do caminho. Você tá no meio do caminho. Ou se você realmente não tem habilidade pra venda e você precisa trabalhar com outra coisa. Parceria ou parceria. Ou parceria. Alguém que tenha isso. Você produz, mas você sabe de forma consciente que você precisa de alguém pra te ajudar nas vendas. Mas isso, gente, não é por achismo, tá? Existe um teste pra isso. Tá? Um teste lá formado por psicólogos, uma série de coisas que eu vou liberar pra vocês dentro do grupo. Dentro do grupo. O Orkiday tem frete? Não, o Orkiday não tem frete. Não. O kit tem frete. Isso. Se você comprar o kit, tá bom? Esses produtos lindos, maravilhosos, são todos muito limitados. Não tem volume, profundidade neles. E até domingo tá valendo a promoção de compras acima de 150. Esse mosquê tão lindo aí do coração, decoração do coração de pano. E agora tem sorteio. Você vai dar uma aula. Vamos fazer sorteio. Não vai? Uma aula linda daqui a pouco. Daqui a pouco uma aula. Vamos fazer o sorteio. Já da vitrine. Então vamos ver quem são as quatro pessoas que estão aqui dentro e que ganharam. Gente, mas tem que ter compartilhado, hein? Tinha que ter compartilhado. Se não compartilhou, compartilha agora. Agora, vou te dar um segundo pra você compartilhar. Um minuto pra você compartilhar. Um segundo, é. Um segundo. Bora, sortear. Antes de você falar, perguntaram se pagar o boleto hoje e vai poder ter acesso à aula depois. Vai, vai poder ter acesso. Só não vai. Gente, eu falo que não vai, mas assim, paga o boleto. Paga a hora de manhã. Paga a hora de manhã. Pode ser que amanhã de manhã já tenha aprovado. Entendeu? Porque a gente vai liberando na sexta até o último horário. Até as cinco horas a gente fica aqui liberando, incluindo, liberando, incluindo. Tá bom? Então paga já o boleto, já agora cedo, que às vezes o banco libera. Mas quem quiser pagar o boleto, pra não ter risco, liga aqui na loja também e pede o Pix. E a gente vai orientar, porque vai ter que ser orientado esse Pix, tá bom? Não dá pra ser de qualquer jeito. Quem quiser o Pix, liga aqui na loja, tá bom? Tá. Vamos lá, validado o link, cadê? Publicação do sorteio da live de agora. E o telefone não para de tocar. E aí, Inês? Sortear. Quatro vale compras pra próxima vitrine. Vamos lá ver? Vamos ver. Cinquenta reais, hein? Próxima vitrine online. Fátima de Oliveira. Angélica Nascimento. Daniela Foch Pereira. Flávia Manavelo. Ó, Flávia, vizinha aqui de Datuba. Fátima Oliveira. Salto. Salto. Angélica Nascimento. Daniela Pereira e Flávia Manavelo. Que tem uma mãe super fofa, né? Qual interesse? Ah, o interesse de quê? Qual interesse? Se eu não me clavei aqui, tô animada. O interesse de quê? Não sei. Quem faz o biscoito é a Flávia, né? É a paga da minha mãe dela. Ah, é verdade. O interesse dos biscoitos ela paga. A gente quer os biscoitos. Que absurdo, Daniela. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Vitrine Online feita pra vocês com muito carinho. Outros produtos estão lá na lojinha virtual, ateliêcoraçãodepano.com.br. Você pode comprar lá na lojinha por boleto, pode comprar por cartão. No cartão parcela, várias vezes a gente negociou uns jurinhos baixos pra você. Vê o que fica bom aí no seu orçamento, tá? Não esqueça de considerar o seu orçamento, tá bom? Respeite o orçamento da sua casa, gosto muito de frisar isso. Se não for o momento, não tem importância. Na próxima você compra, não tem problema nenhum, tá bom? Mas se você quiser, acesse o site ateliêcoraçãodepano.com.br e reserve os seus materiais. Agora, a dica, o orçamento, não fica de fora. Se você quer trabalhar, quer fazer din-din pra sua casa, uma grande oportunidade é o mercado de bebês, sem dúvida nenhuma, tá bom? Daniela Pereira tá aqui falando, você tá dizendo que está emocionada. Agora são 11h20. Até 11h30, vocês precisam mandar mensagem no Facebook do ateliê Coração de Pano. Não é no meu, não é no meu WhatsApp. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Do Coração de Pano. Eu e o Alain, a gente não entra no mensage, tá? A gente entra porque às vezes tocou na tela e apareceu a bolinha e abriu. E abriu. Mas a gente não entra, gente, porque é muita rede social, a gente não dá conta de tudo, senão a gente não trabalha, não vive e não faz outras coisas. Então a gente não entra. O canal de comunicação com o Coração de Pano é pelo mensage do Coração de Pano, tá bom? E pelo direct lá do Instagram também, tá bom? É isso, meu povo. Beijos no seu coração. Daqui a 5 minutos eu volto. Vou usar uma malha. Quem tem dúvida de como costurar a malha, vou fazer uma peça linda. Que vocês pediram. Que vocês pediram, tá bom? E aí daqui a pouco eu conto mais sobre isso pra vocês. Tchau, tchau!